O Celso tem um estúdio da casa dele, minha gente. Que vergonha, Celso. De verdade, é um cinema, é uma, é uma, é um, hã? De gravação. Você foi lá? Fui lá. Você tava junto comigo? Tava junto. É um, tem um, tem um, a casa dele tem um cinema, que é com umas 40 pessoas. Isso, tem um copinário. Depois tem um estúdio de gravação, que é maior que esse aqui. Tá brincando. Celso! Mentiroso! Ele fica abrindo, a casa dele, de verdade, não tá brincando. Ó, isso é, isso é falso. Celso, eu não sei quanto a metragem de casa, embora seja filho de pedreiro, ele também tenha sido pedreiro um pouco também. Mas a tua casa deve ter mais de 3 mil metros. A minha casa? Você põe na casa do vizinho, você não põe na minha casa. Impressionante. Que que é isso? Se perde na casa, tem um cinema dentro da casa. Sabe, eu falei que tem uma, aquilo lá tava pra fazer um bailão, aquela sala. Dá pra fazer. Tem uma sala, gente, tem que fazer um forró pra chutar. É, não! É, não! Falaram que eu vi aqui no meu programa. Por quê? Ah, nós estamos doentes. Foram no programa do Faustão. Então aqui no meu programa não vem mais. Você falou, rapaz. Olha lá! Lindo! No meu, ó, no meu também não vai. Porque já foi na semana passada. Não, não pode, avião atrasou, engraçado, só atrasa pro meu programa, o avião doceiro. O engraçado, eu lancei a dupla aqui no programa. É, Jardim, é o primeiro programa. Aí, atrasou. Pra mim, vocês vão estar sempre atrasados. Não toca aqui e os lançamentos não correrão nas minhas emissoras de rádio. Meu Deus doceiro! Muito bem! Ó, ó, vem aqui que o bicho pegou, vem! Vai, irmão, agora vão tocar nas rádios do Faustão. Nas mídias do Celso. A armadilha do macaco. Último vídeo. É o macaco prego, usa seiva pra proteger, pra se proteger de infecção da pele. Será que o macaco vai saber bem? O macaco. O ratinho não quer chama. Continuamos na exuberante floresta tropical da América do Sul para conhecer nosso último candidato. Os macacos pregos são altamente sociais, vivendo juntos em grupos. Mas viver na floresta tropical tem um preço. Pragas, como mosquitos, estão por todas as partes e ferimentos podem infeccionar. Mas, de alguma forma, o macaco prego descobriu um modo de resolver esse problema. Para macacos pequenos, eles possuem muita inteligência e usam o poder do cérebro. Eles gostam de investigar tudo. Foi essa curiosidade que os levou a descobrir uma planta com propriedades incomuns. Os habitantes locais sabem que a seiva da folha de paipo contém substâncias químicas à base de antissépticos e repelentes de insetos. Por incrível que pareça, esses macacos prego altamente inteligentes também descobriram a poção de folha de paipo. Esfregando as folhas em seus corpos, a seiva medicinal da planta fornece proteção contra infecções de pele e os mosquitos. Esfregar a folha é um grande evento social, onde todos os membros do bando se juntam à festa. Se um dos membros deixar de usar essa folha medicinal, ele pode adoecer e atrapalhar a rotina de alimentação do bando. Então é melhor que cada um espere a sua vez e se divirta esfregando a folha. Se os macacos prego sabem por que essas folhas são tão desejadas, é questionável. Mas por incrível que pareça, durante a estação chuvosa, quando infecções de pele e mosquitos são mais presentes, os macacos prego recorrem ainda mais às folhas. Muito bem! Vamos, vamos, já marcou? Eu já? Já marcou, já marcou? Vamos marcar, vamos marcar. Macaco prego, tem muito bacaco prego.